Oi, hoje estamos aqui na residência onde nós moramos durante um tempo, durante uns anos, já deixamos a residência para trás. Estamos aqui agora na casa, na casa da Alessandra, que nos convidou para um jantar. Está aqui a prova do jantar, legal, vou até apagar isso aqui que não precisa. Só que, só que quem cozinhou, acendeu, acendeu, quem cozinhou foi a Ivana. E agora eu vou chegar lá, vamos lá. E aqui estão todos. Parabéns para as cozinheiras, ali as duas cozinheiras, poucas. E aí, estamos todos juntos aqui, eu vou falar português porque eles já me entendem muito bem essa altura do campeonato a essa altura do campeonato madona o detoura in questo punto del campeonato fantastico que metáfora bella esse aqui é o prato maravilhoso que é comenta comenta por favor fa le pesce a spada pomodorini e melanzà típico siciliano com atento com sotaque siciliano bom estamos todos muito felizes agradecer as meninas que cozinharam bastante a esse invasor de privacidade alheia a aline ele não entendeu nada agora nós vamos comer isso aqui que está muito bom ciao ciao